Oi, CDF! Tá querendo saber como implantar um pipeline para um container? Nós estamos aqui para te ajudar. E não estamos sozinhos. Esse é mais um episódio do Mão no Código by RedHatch. Essa é a nossa parceira, que é super reconhecida no mundo open source. Nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo de qualidade para você. Nesse vídeo, iremos te apresentar o Tecton, uma solução cloud-native para a construção de pipelines CICD. Ele é instalado e executado como uma extensão de um Kubernetes cluster. Teremos a participação da Vânia Vergara, que é Technical Account Manager na RedHat, com mais de 20 anos de experiência com Java Enterprise, soluções de arquitetura e integração de sistemas. Ela vai nos apresentar através da prática como criar tasks customizadas em um pipeline, que veremos primeiro na linha de comando e depois na interface gráfica. O pipeline criado no exemplo, o Build and Deploy, vai ser utilizado em uma aplicação e poderá ser reutilizado para diversas outras. Mas antes da Vânia partir para a prática, vamos te deixar esse card aqui, onde temos um vídeo com um conteúdo complementar a esse aqui, ideal para quem quer aprender a base do funcionamento do Tecton. Se para você tudo isso é muito novo, recomendamos fortemente que assista o vídeo com as explicações mais teóricas. Por aqui nós vamos mesmo é partir para a prática. Seja bem-vinda, Vânia. Obrigada, Vânia e Gabriel, pelo convite. Meu nome é Vânia Vergara, eu trabalho na RedHat e tenho auxiliado os clientes da RedHat na adoção de tecnologia open source ao longo desse tempo aí que eu estou na RedHat. E aí agora vamos falar um pouquinho como é que a gente pode facilitar a vida, não só do desenvolvedor, mas de quem também está utilizando, administrando as plataformas Kubernetes, com o Tecton. Porque ele é muito simples, muito fácil de usar e fácil de entender. Vocês vão ver. O que é o Tecton? É uma ferramenta de automação criada especialmente para o Kubernetes. Se a gente ver, pelo fato do Operator estar instalado, a gente já tem uma opção em Pipeline que também não tem nada. E se a gente for aqui na aba de Administrador, Pipeline, a gente pode ver as Tasks. E a gente vê que não tem nada também. Como eu falei, a gente tem as Clusters Tasks, que são Tasks que ficam disponíveis para todos os usuários. e aí se eu quiser executar um build-up, um git clone, eu não tenho que escrever isso. Eu só faço referência a essas Tasks existentes. Então, a primeira coisa é a gente garantir que ele está instalado no seu projeto. AC API Resources menos menos API Group igual a Tecton.dev vai me retornar todos os objetos desse API Group. E aí a gente vê todos os objetos que estão relacionados com o Tecton. Cluster Tasks, Conditions, Pipeline Resources, Pipeline Runs, Pipelines Runs, Task Runs e Tasks. Então, a gente já tem até o Short Names para isso. A única coisa que eu não comentei com vocês foram Conditions, que você pode estar definindo que uma Task só vai executar se determinada condição estiver sendo obedecida ou atingiu aquela condição. E aí eu posso ver se o meu usuário pode criar, por exemplo, um Pipeline. Ok, retornou? Yes. Se eu posso criar uma Task, vamos ver, também pode. Beleza, está tudo tranquilo aqui. Já criei meu projeto, agora eu vou criar a minha primeira Task. Ok? Então, eu vou colocar aqui vi hello. Opa! hello.yaml Como eu falei, é tudo via yaml. E aí ele tem um passo só, essa Task, que vai usar essa imagem de Redit, que é um OVI, que é uma imagem mínima da Red Hat para desenvolvimento, que vai executar um comando. O que é esse comando? na verdade é só um echo hello.yaml E aí eu posso fazer um ac create menos f hello.yaml Ok. E aí agora, se eu fizer um ac get task, eu vou ver que eu tenho uma task criada chamada hello. Da mesma forma como eu estou usando o cliente ac, lembra que eu falei do cliente tkn? Eu posso fazer um tkn task ls. E aí ele vai me retornar a task que existe naquele name space, naquele projeto que eu estou utilizando. Agora que eu criei essa task, eu vou rodar ela. A gente pode fazer o uso do cliente tkn para rodar. de que forma? Tkn task start menos menos show log porque eu quero exibir qual é o log que gerou desse container e o nome da task que é hello. E aí a task vai executar, a gente vai ver ele rodar e daqui a pouco a gente vai ver o output dessa mensagem. vamos ver as tasks hello. Ok. E as tasks one. Justamente essa task que foi rodada, então pela interface gráfica do OpenShift eu consigo ver e eu consigo inclusive ver o email dessa task one que está controlando a execução dessa task que a gente criou agora. E aí agora a gente vê que o meu minha task executou e fez o eco que eu queria que era hello. E aí eu já posso ver que eu tenho um pod que foi executado então eu posso fazer um ac logs o nome do pod e eu vou ver exatamente o que foi executado no log que foi o hello. Beleza. eu vou criar duas tasks customizadas e um pipeline que obviamente já está pronto por conta do tempo e a gente vai ver um pipeline na linha de comando depois vamos ver como é que ficou isso na interface gráfica. Eu vou fazer um ac create menos f minha primeira task que na verdade é um ac apply. Essa é uma task que na verdade usa uma imagem que tem o cliente do open shift e que vai executar oc apply com parâmetros recebidos. Vou criar mais outra task que é para fazer o update de um deployment. Se eu for olhar aqui nada mais é do que faz um oc patch deployment alterando alguns valores. Vou criar um volume persistente claim que nada mais é do que a criação do volume persistente sem ter nenhuma novidade que é o que vai ser compartilhado do meu pipeline. E vou criar um pipeline. Então se eu fizer agora um ac get tasks eu vejo que eu tenho agora três tasks antes eu tinha somente a hello. Lembrando que as tasks elas são de escopo de projeto e a cluster task que ela vai estar em todo o cluster para todo mundo. E aí agora o pipeline 0.4 o pipeline esse pipeline se chama building deploy. Então é um pipeline que ele vai ser reutilizado para diversas aplicações. Ele vai construir e depois a aplicação. E aí eu tenho uma aplicação de exemplo que é uma aplicação front-end e back-end para a gente ver isso funcionar. ela vai usar uma área de trabalho compartilhada então se nomeia isso para poder ser referenciado e vai receber esses parâmetros e eu já começo a declarar minhas tasks. Então se vocês forem perceber eu tenho na verdade no meu projeto eu tenho três tasks mas eu estou fazendo referência task ref a cluster tasks então são aquelas tarefas que eu não tenho que declarar não tenho que criar eu só faço referência. Eu vou ter aqui outra task chamada build image ok que vai usar também como referência o buildar que também é uma cluster task. Eu tenho aí a minha task que eu acabei de criar o apply manifest que vai utilizar que vai utilizar os recursos criados no workspace que eu defini lá em cima e vai fazer um ac-apply né e aí a gente tem um detalhe interessante também quando uma task depende da outra a gente tem que colocar o run after isso é que vai fazer com que as tasks se encadeiem logicamente pra que obviamente não tente deployar uma imagem que não existe ainda ou que eu tente construir um projeto que não foi feito o bitcone ainda. Revisamos aqui meu pipeline vamos criar ele ac-create menos f zero quatro então quando eu faço uma c-get pipeline eu já vou ver que eu tenho um pipeline que foi recém criado que chama build and deploy e aí agora como é que eu faço pra utilizar esse pipeline vamos usar de novo pkn e aí eu vou primeiramente deployar o meu back-end então eu vou usar o comando pkn estou mandando startar uma pipeline de nome building deploy onde o meu workspace vai ser o volume que eu acabei de criar e aí agora eu passo os parâmetros que o meu pipeline está esperando então menos p deployment name então eu digo estou deployando uma aplicação chamada voltapi numa url github aonde está o meu projeto aonde eu vou gerar uma imagem que aí eu estou passando parâmetros aqui o meu projeto e com o nome voltapi e estou pedindo pra obviamente exibir o log pra que eu possa acompanhar a execução desse pipeline enquanto está executando aqui a gente pode voltar lá na interface gráfica e verificar o pipeline como é que ele fica no meu openshift na console web e aí eu consigo ver que agora eu tenho um pipeline voltando aqui na minha topologia eu vejo que eu não tenho nenhuma aplicação nesse projeto projeto user1 e eu tenho uma pipeline em execução né e aí quando eu abro a pipeline eu vejo o que? cada caixinha de cada task que eu declarei dentro daquele arquivo YAML aonde eu vou poder acompanhar cada passo de forma ordenada e pra esse pipeline inclusive eu posso ver quantas execuções foram feitas dele vendo aqui no meu terminal eu consigo já enxergar que eu já começo a ver os logs da execução do que que ele tá fazendo do que que a minha pipeline está fazendo essa primeira task é fetch repository aonde ele já criou um diretório de checkout e tá fazendo o check out dos meus fontes aonde eu tinha referenciado por parâmetro a git url ao mesmo tempo na console web eu consigo ver aqui as tarefas dos pipelines na minha aba de develop eu consigo ver que uma tarefa já foi bem cedida já foi ok e eu tenho uma executando e duas ainda por executar se eu voltar aqui nos detalhes do pipeline onde eu tenho o gráficozinho eu também consigo ver as tasks de forma isolada e aí eu posso vir para as tasks e ver o IML delas com relação ao que tá implementado conforme a execução foi seguindo eu já tenho uma segunda task sendo executada e fez o check-out do meu do meu fonte agora tá construindo o projeto daquele git repositório agora eu consigo ver que todo o meu pipeline foi executado e aí eu vejo que foi feito o deployment então vamos dar uma olhadinha agora na interface gráfica como é que ficou é a minha interface web ela mostra aqui que o meu pipeline correu todo com sucesso e se a gente voltar agora na topologia a gente vai ver que eu tenho uma aplicação chamada voltapi deployada no meu cluster ok não existia nenhuma agora eu tenho mais uma aplicação e eu vou voltar aqui nos pipelines build and deploy pipelines runs porque agora a gente vai deployar outra aplicação que não é essa que a gente acabou de executar voltando aqui para a interface gráfica vamos pegar o comando e aí agora eu quero copiar a pegar o comando da minha interface UI tkn pipeline start building and deploy é o mesmo pipeline menos w que é workspace shared workspace e vai utilizar aquele volume persistente o meu deployment name era voltapi agora é voltui porque é outra parte da mesma aplicação que está no mesmo repositório mas em outro caminho aonde a gente vai ter o nome voltui só para checar nós vamos fazer um ac get pipeline e a gente vai ver que só tem um pipeline nesse projeto eu só tenho esse projeto você vai ver que esse usuário só tem o projeto UI 01 que é o meu usuário inicial de desenvolvimento e agora nós vamos voltar ao comando tkn pipeline start build deploy colecionando o workspace e passando os parâmetros que eu já tinha informado e aí ele vai começar a executar mais um pipeline a gente vê aqui que ele começa um pipeline run cria esse cara para poder controlar todas as tasks e a partir daí a gente vai ver o resultado clonando o repositório build dando o projeto e o passo seguinte que é o apply deploy e aí depois a gente vai ver na nossa interface gráfica duas aplicações então se eu quiser abrir outro terminal quiser você get all no meu projeto eu vou ver que agora eu tenho alguns pods executando que são os pods da minha pipeline da minha task e eu tenho o deployment da aplicação voltapi e aí agora eu estou querendo concluir o deployment da minha aplicação voltui acompanhando na interface gráfica a gente pode ver que a mesma pipeline build and deploy teve uma execução bem sucedida e está processando uma segunda execução da mesma forma como a gente tinha visto antes uma task já foi bem sucedida está executando o build vai executar as duas demais então se a gente quiser saber quais tasks pertence a esse pipeline só vem em details a gente pode ver dessa forma ou desta forma essa task ela só tem o git clone essa task ela faz o build push e digest e essa task faz um ac apply e essa task faz um patch no meu deployment para a atualização do deployment e aí a gente tem diversas informações voltando no pipeline runs a gente vê ela em execução e os parâmetros ao qual a gente recebeu concluímos agora o segundo a segunda execução do pipeline então a gente pode ver aqui que foi feito o build o push o apply e o patch e foi deployada a aplicação chamada voltui vamos dar uma olhadinha na webconsole como é que tá houveram dois pipeline runs do mesmo pipeline que os dois foram executados com sucesso e agora vamos olhar no nosso projeto tá vendo ela tá executando ainda tá criando container porque foi feito um patch nesse deployment depois que ele foi criado e assim que esse container tiver criado opa beleza a gente já vai poder executar a aplicação que nada mais é do que uma votação se você é uma pessoa de gato ou de cachorro eu votei por cachorro porque eu gosto de cachorro muito obrigada Vânia e como você nos disse o Tecton é realmente uma solução simples e rápida de se aprender e confesso que eu também votaria nos cachorrinhos viu se você não entendeu alguma coisa ou gostaria de conhecer mais os conceitos do Tecton vamos deixar o link na descrição para um outro vídeo onde a própria Vânia nos deu uma verdadeira aula sobre o assunto vale a pena conferir logo aqui na descrição também tem o link da playlist com todos os episódios do mão no código by Red Hat cada um deles contando com a participação de um especialista da empresa se você gostou não deixa de dar o seu like se inscreva aqui no canal e compartilhe esse conteúdo deixe também sugestões de novos temas aqui nos comentários esse vídeo aqui já está terminando então nós nos vemos no próximo tchau 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 Tchau